Olha, gente, eu vou começar a mexer os docinhos, a massinha dos docinhos, né? Aí eu faço uma listinha do que eu tenho pra fazer na segunda, na terça e tal. Essa semana eu só peguei uma encomenda, apareceram outras, mas eu não peguei por conta justamente da festa de juju, né? Que a gente tá pegado nessas coisas. Então, no caso, fora os docinhos de juju, aqui no meu eu tenho mais 150 doces separados, que é de uma encomenda só, viu? Então, assim, eu vou fazer... tá tudo separadinho aqui, olha. Aqui, essas seis receitas aqui, tá vendo que tem seis creme de leite, seis de leite condensado, seis creme de leite? É quatro pra juju e duas pra encomenda. Aqui são beijinhos, que eu vou fazer com pouco. Aí, essa daqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito com essas duas aqui. São de brigadeiro, mas brigadeiro porque, assim, essa parte porque vai pegar o bem casado, né? Que não tem a partezinha de brigadeiro e a partezinha branquinha, de ninho, que é o bem casado. Então, essa daqui são quatro pra juju, duas pra encomenda e mais duas aqui que vai pegar o bem casado, que aquelas duas ali são o de ninho também, né? Pra formar o bem casado. Então, são quatro receitas também aqui, ó. Aí, ali, eu tenho duas de surpresa de uva, que é pra encomenda. Então, pra encomenda só são as duas surpresas de uva, duas de beijinho e duas de brigadeiro. E essa daqui, pra finalizar, são as quatro de churros, que é pra juju. Então, a de juju vai ter churros, beijinho, brigadeiro e bem casado. Tão entendendo, minha gente? O que tem aqui a mais só são seis caixas de leite condensado, que vai ser pra uma encomenda separada. Que são beijinho, uva surpresa e brigadeiro. Tá certo? Eu só tô mostrando pra vocês aí, pra vocês terem uma ideia aí. Gente, então aqui eu vou começar pelos menores. Pela surpresa de uva, que só são duas, né? Coloquei as duas de leite condensado, as duas de creme de leite. Vou colocar aqui, ó. É, uma colherinha rasa ou meia colher de sopa de margarina ou manteiga, que é totalmente opcional, né? E vou colocar aqui duas gotinhas de corante verde. Corante em gel normal. Vou dar uma misturadinha. E vou mexer aqui no fogo até ele dar o pontinho, minha gente. Viu? Olha aí. Quando é o pontinho, eu coloco no... 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 Como é que se diz? Na vasilhinha. Tu já tem umas vasilhas aqui que eu separei, ó. E... E tampo com um plásticozinho em contato, plástico filme, viu? Já ficou aqui, olha, prontinho. Agora eu vou fazer os dois de ninho, que vai ser pra o bem casado. Aqui eu tenho dois de leite condensado, dois de creme de leite, um pouquinho de margarina. E aqui tem leite em pó, seis colheres. Viu? Rasinhas mesmo. Olha, gente. A parte branquinha tá aqui. Aí eu separei aqui na mesma vasilha pra eu colocar a parte pretinha do bem casado. Que são duas e duas caixas, né? Receitas. No caso, eu vou deixar todas as de brigadeiro pra fazer no final. Então eu vou partir agora pra de... Pra de churros. Então tem as quatro de leite condensado, quatro de creme de leite. Aqui eu coloquei quatro colheres de sopa de leite em pó, opcional. Um pouquinho de margarina, opcional. E a canela... Ó. A canela eu coloco a gosto, gente. Eu não tenho a medida certa não, viu? Eu vou colocando aqui e vou mexendo e vendo a corzinha. Eu gosto quando ele fica mais marronzinho da canela e vou vendo. Aí eu vou misturando aqui e vou levar pro fogo do mesmo jeitinho dos outros, viu? Próximo agora eu vou fazer o... O beijinho, gente. Eu coloquei as quatro de leite condensado, as quatro de creme de leite. Coloquei dois pacotes de cem gramas de coco ralado. Aqui os dois, né? É de marca diferente, mas eu uso assim mesmo, às vezes. Porque eu só tinha uma dessa e essa daqui mais nova. Aí eu usei essa daqui também. Mas enfim, coloquei isso e coloquei um pouquinho de manteiga. Uma colher de margarina, no caso, ou manteiga, né? Vou mexer do mesmo jeitinho. Olha, gente. Eu fiz o beijinho de quatro pra festa de juju. E mais os dois separados aqui pra encomenda. Eu tô fazendo separadinho assim porque eu tenho mais controle. Aqui eu já vou fazer o de brigadeiro. Aí eu vou fazer... Eu tenho que fazer quatro pra brigadeiro... Quatro receitas pra brigadeiro de juju. Aí tem mais duas separadas que é pra o bem casado. E tem mais duas separadas que são pra a encomenda. Como eu mexo no braço... Se eu colocar uma quantidade muito grande, eu não aguento assim, sabe? Dói muito meu braço. Demora mais. Eu não gosto. Então eu vou fazendo aos pouquinhos. Vou fazer esses dois aqui que vai ser pro bem casado. Depois eu vou fazer mais dois da encomenda. Depois é o que eu vou fazer a parte do de juju. Viu, minha gente? Aí nessas duas aqui, eu coloquei... Duas de leite condensado, duas de creme de leite, um pouquinho de margarina, que é opcional. E cinco colheres de chocolate em pó. 50%. Porque pra cada receita eu uso mais ou menos duas colheres e meia a três, às vezes. Se for, 50%. Se for o chocolate, 32%. Eu coloco quatro colheres de sopa pra cada receita. Tô entendendo? Mas como aqui é 50%, eu coloquei só cinco colheres. Pras duas receitas, que é duas e meia pra cada uma, né? Pronto. Eu vou mexer aqui direitinho e depois eu volto com o outro. Hoje já é o outro dia. Comecei aqui pelos beijinhos da encomenda. Viu, minha gente? Aí, olha... É... Eu uso essa colherzinha. Pego sempre a mesma medidinha, assim, na colher mesmo. Aqui tá o coco pra passar. Aí eu já vou colocando aqui pra depois e colocando nas forminhas. Gente, hoje é o outro dia. Ontem eu fui dormir muito tarde. Eram as quatro da manhã. Mas já enrolei os docinhos. Depois eu mostro pra vocês. Aí, essas trufinhas aqui... É... E pirulitinhos que tem aqui também, olha... É pra encomenda que eu tinha falado pra vocês, né? É... É do tema unicórnio, gente. Tem uns cupcakes no forno já. Aí, esses copinhos aqui eu vou rechear eles. Esses negocinhos aqui eu também fiz na forminha da acetato que eu comprei com chocolate branco normal. Os pirulitinhos também estão aqui. Aqui é que eu vou fazer. Eu vou pintar com um pincelzinho normal esses negocinhos aqui do unicórnio. Uns de dourado e uns de rosinha e uns de azulzinho. Com pó de decoração normal. Vou mostrar pra vocês o pó. Aí, eu vou pintar. Depois eu vou rechear aqui com um biquinho. E vou enfiar esse negocinho aqui em cima. E vou pegar, gente, eles e fazer um olhinho com... Com palito de dente e corante preto. Vou tentar fazer o olhinho aqui. Eu mostro pra vocês como é que vai ficar. Gente, se eu mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui. Tá muito quente aqui. Então, tá bem difícil de trabalhar com o chocolate. Essas pontinhas aqui eu dou um jeitinho. Eu tô pegando, olha. Corante pra chocolate preto. A pontinha de um palito de churrasco. Normal. Aí, eu melo ela no corante. Peraí, deixa eu segurar assim que fica melhor. Pra não detonar o coisa, né? Aí, eu venho, gente, olha. E vou fazendo tipo o olhinho. Vai ter uns que saem melhor, outros não. Vou fazendo como se fosse o desenho do olhinho. Aí, eu estabeleci... Aí, eu estabeleci... Fica falhadinho, a gente vem de novo e passa. Eu estabeleci... Um meiozinho aqui. Aí, esse é um olhinho. Aí, eu viro... Melo de novo e começo mais ou menos na mesma altura do outro. Deixa eu olhar aqui. Pronto. Aí, vai ficando assim, ó. Tá vendo? É porque a posição aqui pra mim tá ruim. Mas, eu tô sentadinha aqui fazendo com bem muita calma pra não errar. E vai ficando assim, tipo os olhinhos dele, viu? Ficaram assim, né? Aí, eu já pintei aqui, olha. Os cores que eu usei foram esses daqui, olha. O rosa cereja, roda de decoração. Rosa cereja da Fábio. O azul Tiffany da Fábio também. E o dourado verdadeiro da Sugar Art. Aí, eu pintei só com o pincelzinho mesmo. Aí, eu vou pegar agora o B com M. Vou pegar um recheio de bicho de pé, que é aquele com Nesquik, que fica rosinha. E vou fazer um trabalhadozinho aqui. Depois, eu vou colocar umas miçanguinhas dessa aqui. Na verdade, tem umas que é mais linda ainda. Que é rosa, com rostinho, com azul. É justamente as coresinhas. Mas, aqui em Goiânia, eu não achei. Aí, eu achei essa. Eu vou colocar essa daqui mesmo, viu? Aí, eu vou colocar esse negocinho aqui. Aí, se a pessoa quiser, a pessoa pode fazer umas florzinhas pra colocar na parte da cabecinha dele, né? Mas, aí, você vai acrescentar. Quanto mais coisas você colocar, você tem que acrescentar no custo, né? Então, gente, mas eu vou mostrar pra vocês. Aqui, olha, gente, coloquei no biquinho um M. E vou só... Vindo assim, eu vou sair mais pra fora, assim, pra ficar aparecendo mesmo. Pra eu poder colocar o... Pra eu poder colocar o... Esse negocinho aqui, viu? Gente, eu acho que eu vou mudar um pouquinho, olha. Eu vou fazer mais rodadinho, assim. Como se fosse uma rosetinha. Aí, na... Depois é que eu puxo. Porque eu não tava gostando muito desse modelo aqui, não. Que eu tinha inventado aqui. Tentado fazer, olha. Eu venho... Aí, no finalzinho, eu puxo. Mas, ele fica... Como se fosse uma rosetinha, assim. No final é que a gente puxa. Eu tava fazendo só, assim, o zigue-zague. Eu prefiro vir bem... Fica mais bonito. Dá um pouquinho de diferença. Mas, isso aí é totalmente opcional, né, minha gente? Ó. Melhor assim. Precisa de ajuda? Você só tem mais quatro dias pra ajeitar tudo. Então, você... Aí, eu vou fazer isso aqui. Colocar os negocinhos e as miçanguinhas e mostro pra vocês. Gente, como ficaram lindinhas. Eu fiz as orelhinhas. Não tinha a forminha. Eu peguei uma forminha de coração que eu tinha aqui e cortei. Fiz o coraçãozinho e cortei no meio. Porque aqui, como tá assim, embaixo não tá dando pra vocês verem direito. Mas, ficou super lindinho. Olha, pessoal. Mais de pertinho pra vocês verem. Eu vou mandar nessas forminhas aqui. Vou colocar agora. Essas aí é as bolinhas que caíram aqui em cima da mesa. É... Mas, naqueles tapetinhos dourados também fica lindo, né? Porque aí dá pra ver melhor. Que tem o olhinho do unicórnio, tudo indo direitinho. Mas, eu vou mandar aqui. Porque no transporte fica melhor pra transportar. Tá entendendo, minha gente? Mas, fica opcional aí. Aí, pode colocar umas florzinhas. O que você quiser enfeitar, fica lindo. Dá... Eu tava ajudando as meninas. Já tá de noite. Pra festa de juju. É agora que eu vim terminar. Vou confeitar o bolo. Arrumar isso aqui. Botar na... Na caixa. Tudo indo direitinho. Porque isso aqui é pra amanhã. Logo cedo. Pros pirulitinhos. Eu comprei esses adesivos aqui já prontinhos. E... Coloquei no plásticozinho, tudinho. E... Colei. Eu vou mostrar pra vocês como ficaram, viu? Eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu esqueci de mostrar pra vocês. Esses porta-retratos. Foram quatro porta-retratos. Olha. Estão aqui. Eu vou colocar também os pirulitinhos aqui juntos. Olha. As pirulitinhas ficaram assim. Com os adesivinhos. Assim. Tudo indo direitinho. E os cupcakes que estão aqui. Olha. Eu só mesclei as coresinhas. Coloquei os tofersinhas. Os... As trufinhas. Os copinhos aqui, né? Estão aqui. Pronto. Agora. E o bolo tá na geladeira. Eu vou mostrar pra vocês que a gente já vai levar daqui a pouco. E o bolo tá na geladeira.